A Honda apresentou esse cara aqui na sua quinta geração. O City, agora batizado de New City, caso você não saiba, surgiu como carroceria hatch lá em 1981 e foi até 96, 1996 ele virou o sedã que a gente conhece até hoje e até hoje mesmo, porque ele retorna na sua categoria hatch, mas essa categoria não é o nosso assunto de hoje, vamos falar dessa versão aqui que é a sedã que chega às suas vendas em janeiro de 2022 e a hatch ali em março. Por enquanto, como é esse carro aqui que a gente testou, viemos até o interior de São Paulo para falar tudo sobre ele, é o que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então é isso meus amigos, caso você ainda não saiba, eu sou o João Fusquini aqui do canal, já quero te pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, porque hoje o astro do dia está aqui ao meu lado, Honda New City. O City, versão que chega mais moderna, mais segura, prometendo também mais economia de combustível e ele tem um porte, o City agora ele eleva um pouco o patamar, né? Para a gente começar a detalhar um pouquinho, estamos aqui na versão Touring, que é a versão mais completa, o sedã chega em três versões, EX, EXL e a Touring que está aqui ao meu lado. No caso dela, a gente tem o conjunto ótico todo em LED, full LED, na versão de entrada e também na EXL, projetores e halógenos com o DRL em LED, ok? Então, se você ver esse carro à noite, você já vai saber pela famosa identidade visual, que é um City. Então, temos aquela já conhecida, né, frente espelhada, aqui na frente, que vem até dos SUVs da marca, ele está com uma cara mais de Civic mesmo, mais agressiva, logo da Honda centralizado e nessa versão aqui você tem também os sensores de estacionamentos dianteiro. Aqui embaixo do capô, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas um detalhe interessante, está aqui nas rodas, galera. Todas as versões EX, EXL e Touring tem a mesma roda com o mesmo desenho, então são rodas de liga leve 16 polegadas. Saindo das rodas de 16 polegadas, viemos aqui para a traseira, né, traseira de um sedã com um desenho de lanterna bem bonito e o porta-malas, que é o que mais conta quando a gente fala de um sedã, né, espaço para guardar bagagem. 519 litros de capacidade, num porta-malas bem espaçoso e com revestimento, né, totalmente revestido. O que eu acho que poderia ser melhorado é isso aqui, ó, né, os famosos pescoços de ganso, que quando a gente fecha as bagagens vai dar uma amassada, mas ainda assim tem muito espaço. Detalhe aqui também embaixo da logo, a câmera que fica projetada ali na multimídia, no interior que nós vamos conhecer um pouquinho agora do local de quem vai sentado atrás. Então vou abrir aqui e ir tomando espaço. Pronto, estamos aqui nos locais mais confortáveis desse carro. Saídas de ar-condicionado, né, para quem quiser se refrescar, bom, quando se trata de um sedã, carro para a família, então você tem duas saídas direcionais e regulador de intensidade. Aqui embaixo, uma saída 12 volts, ok, não temos USB. Vacilo aí, né, poderia ter pelo menos uma ou duas saídas USB para a galera carregar o celular. Nem USB, né, agora o pessoal está usando mais USB-C. Temos atrás dos bancos dois porta-revistas, dos dois bancos, né, e um bom espaço. Eu sou, não sou lá grande coisa, tenho 1,67m de altura, me sobra espaço para a cabeça. E aqui também, dos bancos da frente, eu tenho mais de um palmo para esse banco, que está mais do que para trás do que o meu, né, que está regulado ali para o motorista. Então, um bom espaço interno para quem vai sentado atrás. Para completar, apoio para o braço com porta-copos, cinto de três pontos, três encostos de cabeça e isofix também para você fixar a cadeirinha de criança. Quem vai aqui vai tranquilo, tá? Vamos falar um pouco agora sobre o espaço. Ó, é um barulhinho... Vou fazer, ó. Pode ficar aí, galera. É um barulhinho do WhatsApp. Quando você recebe notificação, né? Parece bastante. Então, aqui estamos agora dentro da cabine. Vou diminuir um pouco o ar-condicionado para não atrapalhar o nosso áudio. Colocar o meu celular aqui para você já ver que temos um detalhezinho, um local para deixar celular. Normalmente, carros não têm isso. Fica o celular na coxa, no bolso. Então, começando já por isso. Abrindo agora a nossa imagem para falar do volante, né? Revestido em couro, com todos os comandos, tanto de multimídia e computador de bordo para atender celular, quanto para você também colocar piloto automático, usar os equipamentos de segurança, tudo aqui na mão direita. Painel 7 polegadas, 100% digital, na versão EXL e também na Turing, beleza? Então, ele pode ser bastante personalizado. Você mexe aqui, que agora eu estou sentado aqui, ele está pedindo para eu colocar o cinto. Mas você consegue colocar diversas configurações da maneira que você quiser aqui no painel 100% digital. A gente só tem o mostrador de combustível embaixo, que não faz parte de todo esse cenário digital aqui do painel. Vindo aqui para o lado, a central multimídia de 8 polegadas, com conexões com Android Auto e Apple CarPlay. Então, fácil de mexer, está até o Android Auto aqui, porque a gente veio com o GPS do pessoal que está organizando o test drive. E novas saídas também de ar-condicionado e todo o lineup aqui do painel como um todo. Um black piano que corta, um soft que é igual da lateral das portas e também dos bancos. Ar-condicionado digital, porém de uma zona. Descendo um degrau aqui embaixo, temos duas, acabei de falar das entradas USB para quem vai sentado atrás. Mas aqui nós temos duas, uma que vai carregar o seu celular mais rápido. E a de baixo, que é para você conectar o Android Auto e o Apple CarPlay. Detalhe, além dele ter essa entrada aqui, ele também conecta sem fio. Então, você pode ter o pareamento com seus aplicativos, mapas e tudo mais, sem precisar de um fio pendurado. Além disso, a chave, já que está aqui na minha mão, chave por presença, ok? Então, é uma chave já de série das versões. Abra, abre, fecha, abre o porta-malas e também aciona o alarme para você saber onde está. Porta-copos e aqui do meu lado, um apoio para o braço, que é onde você abre e fecha. Pode guardar algumas coisas aqui dentro também. Muito bom. Câmbio, câmbio CVT. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele dirigindo. Mas é o famoso câmbio CVT aí, que busca economia de combustível e conforto para quem está guiando. Mas, se você gosta de dar uma pisada um pouco mais, ele... Daqui a pouco eu falo sobre isso. Temos aqui também um botão Econ, do lado aqui do câmbio, que serve para você ter uma direção, um modo mais econômico ainda. Outro detalhe, galera, que eu vou falar também dirigindo, mas já vou dar um spoiler. Os bancos são novos, ok? Mudando aqui a parte interna, então você não tem mais molas e sim algumas placas que te ajudam a ficar um pouco mais confortável em relação à sua lombar. Então você não tem um ajuste eletrônico de lombar, mas ele está em uma posição ergonomicamente, que pode ser melhor para você em viagens longas e tudo mais, não cansar tanto. Beleza, meus amigos? Esse é o interior do New City. Agora chegou a hora da gente, de fato, acelerar um pouco e falar um pouco de direção, equipamentos de segurança e tudo mais que falta. Bora? Bom, meus amigos, agora estamos aqui no local onde você queria que eu estivesse desde o começo, né? Guiando o carro para poder falar um pouquinho sobre o que mudou na sensação de guiar, de direção, segurança e tudo mais. Vamos começar a falar, então, antes de especificamente a gente ir para o motor, que é o que você mais quer saber, talvez, a sensação de guiar. Quero falar um pouco sobre o conforto aqui dos bancos, né? Eu mostrei os detalhes aqui do interior para vocês, mas esse banco aqui, ele está bem mais confortável em relação à versão anterior. Primeiro, ele teve, colocaram por dentro, internamente, trocaram tudo aquilo que era mola para algumas placas que te ajudam a ter uma postura melhor. Porque o que cansa a gente a viajar aí 10, 12 horas, né, normalmente, até mais que isso, num carro? Uma postura ruim, né? Isso é o principal, às vezes a viagem nem é tão longa e você sai do carro, pô, fiquei mal, né? Dependendo do carro que você viajou, do banco que você escorou. Então, isso te ajuda a manter uma postura melhor, apesar de não ter controles eletrônicos, né? É tudo manual aqui, para cima e para baixo e não temos ajuste de lombar. Então, apesar de não ter esse ajuste, né? Que também facilitaria um pouco, ajudaria aí no seu conforto, tem, o banco é muito confortável, beleza? Bem confortável mesmo. Inclusive, eles até colocaram no desenho uma tecnologia que caso haja algum acidente, aquele efeito chicote, né, que a gente dá aqui, ó, batendo a cabeça no banco, é um pouco mais suave, ajuda, né, na segurança, o desenho não é tão brusca a sua batida, porque ele consegue fazer um movimento ali que não deixa ser aquela batida seca. Claro, né, talvez não seja isso que vai salvar a sua vida em caso de um acidente, e sim, os equipamentos de segurança que esse carro tem, mas é bom você saber que até no desenho eles já estão projetando caso algo aconteça. Mas relacionado ainda a meio motor e meio conforto, a Honda reduziu em 50% o atrito da suspensão do seat anterior para esse. E aumentou também a rigidez torcional do carro em 20%, isso é dinâmica, e também segurança, o que melhorou também nível de ruídos. Então o carro está mais silencioso, foram colocadas algumas espumas estrategicamente aqui nas colunas para ajudar nesse isolamento aqui de viagem principalmente, né, de anda e para de trânsito onde tem muito barulho de buzina e tudo mais, então isso é conforto, né, silêncio a bordo é conforto. E além dessas espumas, isoladores acústicos ali no motor, na parte de baixo e também aqui no capô, então não sai tanto som assim proveniente da motorização, ok? E já que a gente cutucou essa palavra motor, vamos falar de motorização, né? Agora se trata de um Ivetec DOHC, 1.5 litros, de 126 cavalos de potência e 15,5 kg de força, kg de torque, né, a 4.600 giros. Então é óbvio, você não tem um desempenho de um turbo, né, aquele turbo que te dá logo ali aos 1.500, aos 2.000 giros, mas, ó, vou até fazer uma ultrapassagem aqui. Câmbio CVT, ok? Antes que você me diga aqui, ué, não estava isolando e estava fazendo barulho? Mas esse carro é muito esperto. A gente está aqui já, ó, quase 4.500, né, onde ele vai entregar o maior toque, a 6.100, se eu não me engano, a cavalaria máxima, mas aqui você tem um carro bem espertinho, surpreendentemente esperto, e ele mantém, isso que eu reparei, ele pode iniciar aí, né, esse torque aí, 15.5 a 4.600, mas até 6.000 ali, ele se mantém, então ele não perde, ele não é uma... não entra essa força e para, ou você começa a perder. Ele tem uma faixa ali de gráfico, onde ele começa a se manter forte, ele começa a se manter ali num torque legal de 15, e aí mais para cima você tem... Agora eu estou aqui no modo manual, então ele está fazendo bastante barulho. Esse é o mal do CVT, ele segura um pouco o carro, óbvio, ele é para te dar conforto, ele não é para te dar desempenho, ele te dá conforto e economia de combustível, principalmente na cidade. E o pessoal fala que ele é contínuo e tudo mais, mas é um contínuo que me irrita um pouco esse barulho, essa falta de fôlego, né, ele se... Sabe? Eu gosto quando tem um respiro, e aí você tem aqui atrás do volante as borboletas para te ajudar a ter um controle maior, até de barulho, né, não só de desempenho, se você quiser diminuir ou aumentar uma marcha, mas de barulho dos seus ouvidos. O câmbio CVT é um baita câmbio para uma vida tranquilinha na cidade. Vai sim te dar economia de combustível, vai sim te dar conforto, mas quando você precisa de motor, ele até entender o que você quer, ele realmente faz muito barulho, e a gente vem dizendo isso várias vezes aqui, sempre que a gente pega um carro com o câmbio CVT para testar. Ok? Belezuca! Se você quiser acelerar, o melhor seria aí um câmbio, né, de dupla embreagem, um câmbio ZF, mas não é o caso. Nós estamos testando a versão Touring, mais completa de todas, e com ela você tem, na questão de segurança, um pacote muito legal. Tem uma câmera acoplada aqui atrás do retrovisor, que ela te oferece, né, por conta dessa câmera, ela te oferece o Honda Sense, então ela vai te dar aí sistema de frenagem autônomo, o ACC, né, que é aquilo que você coloca aqui para rastrear o carro da frente, então anda e para, anda e para, ele vai pareando o carro ali e vai te ajudando numa condução urbana, né, isso vai ajudar muito num anda e para, num congestionamento, e além disso você tem também o assistente de permanência em faixa com correção, só que ele funciona muito bem, é praticamente uma direção semi-autônoma. Então, ó, ativei ele aqui, né, pelo botão do volante, você ativa, e eu consigo ficar aqui sem as minhas mãos por um pouquinho de tempo, então eu posso pegar uma balinha, posso pegar minha carteira aqui do lado, posso pegar alguma coisa aqui, uma garrafa d'água, e ele se mantém. Daqui um tempinho, uns 10, 15 segundos, ó, ele joga um alerta aqui para você manter as mãos do volante, porque não é uma direção semi-autônoma, mas ele faz esse papel, ok? Então, funciona muito bem, ó, novamente aqui, ó, eu vou voltar aqui para a nossa faixa, ativá-lo, e aqui, ele consegue fazer aqui os ajustes, né, com essa correção, então, é muito bom, tá? Bem satisfatório, e ele corrige muito bem, entende muito bem que linha que está invadindo e vai fazendo a correção, e te pede para voltar as mãos no volante, eu vou desativar, que eu prefiro sempre ter um controle, né, mas é um item de segurança muito legal. em termos de consumo, galera, eu vim aqui, eu estou testando o carro, estou avaliando o carro aqui no lançamento, claro que não é um teste, não vou te dar todos os dados precisaços, assim, porque a gente precisaria passar um tempo maior do que essa uma hora que eu estou passando com o carro aqui para entender, mas, ó, tem o Lany Watch, que você dá a seta só para esse lado direito aqui, ele projeta uma câmera que está ali no retrovisor, e se você quiser ver essa imagem sem precisar dar a seta, é só clicar aqui no botão que está na alavanca que a gente dá a seta, e ele também projeta a imagem aqui para o painel, isso é muito legal, é segurança, mas me incomoda se eu tiver aqui, por exemplo, o GPS está mandando eu virar à direita, então ele demora muito para voltar, eu achei, um, dois, dois segundos para voltar, se fosse instantâneo era melhor, porque às vezes você quer ter noção para onde você tem que ir e não perder ali a sua rota, então é uma coisa legal você ter a câmera por segurança, olha lá, projetadinho aqui, mas eu queria que ela voltasse mais rápido, assim que eu parasse a seta, já sumisse a imagem e demora cerca de dois segundos aí, se você tiver que virar à direita e logo virar à esquerda pelo GPS você vai perder essa entradinha, você entendeu o que eu quero dizer, mas voltando ali, porque eu estava justificando que a gente fica há pouco tempo aqui, são primeiras impressões, porque a partir do momento que eu estou testando aqui, eu estou acelerando, estou freando, estou com o ar-condicionado ligado, estou vendo o desempenho dele, então ele está fazendo 10.7 km por litro comigo, a Honda divulgou um número oficial de 14 km por litro abastecido com gasolina, então 10.7 km por litro num trecho aqui médio que eu saí de São Paulo, num trecho metade urbana e metade estrada, então ele está fazendo 10.7 km por litro, mas a Honda oferece aí os dados de 14 km por litro oficiais e testados, não é o que ela acha, foi o que fizeram de teste, 14 km por litro abastecido com gasolina, ok? Na versão sedã, ao total são 6 cores, sendo que 3 delas, o cinza, o prata e se eu não me engano, o azul, com essa possibilidade aqui de você ter os bancos mais claros, nessa cor clarinha aqui, que deve dar uma trabalheira para limpar, mas convenhamos, muito mais bonita. A novidade principal do City é a versão hatch, que retorna aí depois de longos anos, transformada em sedã e hoje o nosso teste foi só com a versão sedã, ok? A hatch ainda vai ser lançada em março, lá do ano que vem, de 2020, e em janeiro essa versão já chega em todas as lojas. Ao todo, 6 versões, 6 versões não, ao todo, são 3 versões e 6 opções de cores para você escolher. Então, nessas opções de cores aí, 3 delas com esse interior branco, interior clarinho, mais chique aí, né? Beleza, meus amigos? Essa foi a nossa primeira impressão do Honda City, New City, na versão Touring, 3 versões, EX, AXL e Touring. Gostei do carro, ok? Achei que o motor seria um pouquinho manco, mas não, motor legal, entrega muito bem, não espero o desempenho de um turbo, mas o carro anda muito bem, esse desempenho ali, em médias rotações, o carro se comporta melhor até do que o turbo que entrega tudo já no imediato. Então, depende aí do que você quer, né? Eu ainda fico com a motorização turbo, gosto bastante do torque ali, assim que você pisa no volante, mas é um carro que vai te dar um desempenho muito bom com economia de combustível. Então é isso, meus amigos, esse foi o New City, não se esqueça, por favor, de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, que a gente agradece. Beleza? Eu vou dar mais uma voltinha aqui enquanto você faz isso. Pode crer? Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.